Bem, gostaria de primeiro lugar, parabenizar o IAGE pela iniciativa. Cada vez mais o mercado necessita de profissionais capacitados que possam, em algum momento, participar e ser inseridos dentro do contexto, dentro do mundo da bola, do futebol e do esporte em geral. Por isso, a importância do curso de gestão esportiva se torna cada vez maior e parabenizar o IAGE mais uma vez por conta dessa grande iniciativa aqui no Rio de Janeiro.